Nicola, o avanço é do Richard, ele tira pra dançar a marcação, ainda o Richard procura no meio do do Miraíma, ajeitou, bateu o Miraíma, ela quica Se dentro de campo aparece o esquerdinha, vai alcançar o Klenison, ele prepara o cruzamento, no segundo pau sai do gol, Tomazella mete um soco na bola Luan pegou do outro lado, bateu cruzado, Rubens desviou pra fora Ótima chegada da parecidência que levou perigo demais Raimonteiro De novo lá pelo lado direito com o Luan Salles, tá bem mapeado Bonita jogada do Dudu Fernandes, escapa da enxadada por trás, ainda o Dudu, bola pra Rubens, Klenison, escapou Klenison, bateu fraco, soltou e voltou a defender o Tomazella Se derem espaço pro Klenison e pro Dudu Fernandes, CSA pode se complicar aí É, o Klenison joga bem aberto aqui pelo lado esquerdo do Dudu e faz essas diagonais pra dentro Vai pra cobrança esquerdinha A jogada é ensaiada Vem cruzamento pra área, sai do gol, Tomazella de soco Rebote foi do Luan Salles Esquerdinha patada pro gol Ela passa com muito perigo Daí Monteiro, faltou pouco, hein É, foi uma bela finalização cruzada ali, né, do esquerdinha Por muita dificuldade em criar oportunidades, finalizar bem algumas dessas oportunidades que consegue criar Olha aí Chegada é boa, Rubens tenta o calcanhar, chapou pro gol Jogou por cima o esquerdinho Trocou passes ali com o Buiate Joga na frente Faz uma graça ali com a bola, o Lec Devolução pra ele foi do Brian Lec tentou cruzar, chegou no segundo pau Thiago Marques pega a mão na bola As chances que teve, né, o Tomazella trabalhou muito pouco Brian com ela, tocou Robinho, Robinho limpou Vai bater Robinho, ela pega no zagueiro e entra Gol Fantástica fora de casa Robinho Um pro CSA, zero pra Aparecidense Um gol que vale demais pra um clube que teve um ano super acidentado Teve quatro técnicos diferentes, mais um interino Um caminhão de contratações, mais de 50 jogadores Muita gente passou O Floresta já não consegue escapar, né CSA ainda vai tentar mais um gol com o Buga Brian Bateu de canhota Thiago Marques passou e quase fez Tchau Tchau Obrigado.